Oi, tudo bom com vocês? Então, eu voltei, eu voltei, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer umas marmitinhas, assim, então o que eu tô fazendo agora no momento? Eu tô fazendo, ai, carne moída, olha, e os temperinhos que eu coloquei nela foi este daqui, que é um temperinho misto, eu coloquei orégano e coloquei pimentinha e também coloquei só um pouquinho desse daqui que é tempero pronto, mas só um pouquinho, tá, gente, pra não ficar salmoura, que ninguém come aqui salmoura, beleza? Então, vamos fazendo isso por enquanto e já volto mostrando mais coisas pra vocês, tá bom? Pessoas, voltei, eu vou fazer pimentão com carne moída, só que eu vou fazer tipo pimentão cheio, sabe? Colocar carne moída aqui dentro e vou ralar cenourinhas, tá? Então, assim que eu tiver feito, tiver pronto, eu mostro pra vocês, beleza? Olha, gente, que lindinho o meu ralador, que coisinha mais fofa, estou rolando as cenourinhas aqui, muito gracinha ele, gente. Olha, vou terminar aqui, já volto e mostro pra vocês. Pessoal, voltei, a gente vai acrescentar uma cebola dentro da carninha. Olha, gente, eu tô fazendo assim, separado, porque eu vou fazer do jeito que eu como. E meu esposo tá fazendo as batatinhas porque é o jeito que ele come. Então, vamos lá, vamos acrescentar aqui na carne moída esta cebola. E deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram que bonitinho o meu ralador? Olha, deu certo, gente. Consegui ralar tudinho. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Aí, pessoas, depois que a carne moída estiver pronta, eu vou encher os pimentões. Encher os pimentões. E vou colocar queijo em cima. Olha, eu vou encher os pimentões, vou colocar queijo e mussarela por cima e vou levar no forno, tá? Então, quando eu for fazer isso, eu volto e mostro pra vocês. Pessoas, voltei. E o que a gente vai fazer agora? Eu tenho esse queijo aqui que eu não lembro qual é o nome. Você lembra qual é o nome desse queijo? Não lembro. Não lembro, gente. Só sei que é esse queijo assim, olha. E eu vou ralar ele também, pra depois eu colocar em cima. Olha, mãe. Não tem um dia que vocês não me veem descabelada. Que maravilha, não? Beleza, eu vou fazer isso e depois eu mostro pra vocês. Mas, voltei. E olha. Então, aqui ficou o quezinho, que eu não lembro o nome. Não lembro, não lembro, não lembro. Então, vamos prosseguir. A carne moída tá ficando pronta. Olha. Eu coloquei cebola, né, como eu disse pra vocês. E coloquei óleo de coco agora. Pra começar a dar uma fritadinha. Um pouquinho de óleo de coco. Então, já volto. Pessoas, voltei. Olha, então ficou assim. Agora, eu vou colocar mussarela em cima. E vou levar. Eu tava... Eu pensei que eu ia levar no forno. Mas eu acho que eu vou levar no micro-ondas. Certo? Então, é isso. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha como tá ficando. Já volto. Então, pessoas, ficou pronto e ficou assim. Olha. Agora, eu vou colocar nas marmitinhas. Beleza? Ficou cinco minutos no micro-ondas. E eu não ligo se o... Se o pimentão não ficou, tipo... É... Cozido, entendeu? Então, vamos colocar assim na marmita. E depois, daí, lógico, quando eu for comer, eu vou esquentar de novo. Então, vamos lá. Pessoal, voltei e vou mostrar pra vocês. Ficaram quatro marmitinhas, tá? Então, peraí que eu já volto. Com pessoas e ficou assim, olha. Aqui é o pimentão com a carne moída. Aqui, cenoura, queijo. E esse daqui é o patê de brócolis que eu fiz. Que vocês vão ver na segunda semana do diário... É da segunda semana da dieta. Da dieta, não. Deijo intermitente. Olha. E esse aqui... Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês. Embaixo tem patê de brócolis, cenoura, aí tem carne moída e coloquei queijo aqui em cima. Certo? Então, ficou assim, meninas. Quatro marmitinhas. Ficou assim, pessoas, né? Beleza? Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E sobrou mais carne moída daí. Agora eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Mas é isso. Eu não fiz muita comida, não. Eu só fiz também... Só ralei uma cenoura, né? Porque eu tenho medo de estragar. Então, daí eu como essa e depois eu faço mais. Então, deu quatro marmitinhas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.